Olá amigos do canal, num canto privilegiado do litoral Capixaba, encontra-se Itaúnas, uma pequena vila com um charme nordestino e um cenário deslumbrante que combina dunas de areia branquinha, praias paradisíacas, encontro do rio com o mar, tartarugas marinhas e muita música de forró, um destino que reúne todos os elementos necessários para realizar as férias dos seus sonhos. Itaúnas é um distrito de Conceição da Barra e abriga uma joia natural, a praia de Itaúnas, que se estende por 25 km entre a Foz e o Riacho Doce, marcando a divisa entre os territórios Capixaba e Baiana. Quer conhecer melhor? Vem comigo! Este tesouro ecológico é também uma unidade de conservação, integrando o Parque Estadual de Itaúnas, que não apenas confere à região um status de preservação, mas também foi reconhecido como patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Itaúnas se destaca pela sua beleza selvagem, caracterizada pelas dunas imponentes, manguezais intocados, vegetação nativa e um ambiente acolhedor de cidade do interior. Música 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 A Vila de Pescadores de Itaúnas, animada e rústica, atrai visitantes durante o verão com sua mistura de pousadas charmosas, energia jovial e natureza exuberante. Mesmo durante a alta temporada, a tranquilidade não é comprometida e a atmosfera descontraída da vila permanece intacta. As possibilidades de lazer são infinitas, desde desfrutar da praia até explorar os cenários naturais únicos da região. Música O verão é a estação do ápice da agitação, quando o sol brilha incessantemente e as tartarugas marinhas encantam os turistas com o seu ritual de desova. No entanto, julho também marca um período animado devido ao festival do forró de Itaúnas, mesmo com as noites um pouco mais frias, proporcionando uma experiência inesquecível. Música 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 As atrações de Itaúnas vão muito além da praia e das dunas. No parque, no parque estadual, os visitantes encontram um refúgio repleto de beleza natural e histórica. As normas de uso do parque são essenciais para a preservação desse patrimônio natural, promovendo uma experiência responsável e consciente. Música As dunas de Itaúnas, formadas após fortes ventos na década de 50, oferecem paisagens cativantes e inspiradoras. Localizadas dentro do parque estadual, as dunas são um patrimônio tombado pelo Conselho de Estado da Cultura. O Porto Sol, visto das dunas, é um espetáculo que toca a alma e cria memórias eternas em quem ou assiste. Música 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 Itaúnas Música 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 das praias até os ritmos cativantes do forró. Como visitantes e amantes da natureza, é dever de todos proteger e preservar estes tesouros naturais, garantindo que as futuras gerações também possam desfrutar desse paraíso único. Música Nós, Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, estamos muito felizes em compartilhar nossa jornada com vocês. A Expedição Brasil de Frente para o Mar é uma aventura incrível, que nos permite explorar o litoral brasileiro e fomentar o turismo nacional. Como mencionamos, já percorremos diversas praias e cidades, gravando conteúdo informativo para ajudar você e todos os que desejam conhecer melhor o nosso litoral. Esperamos que nossos mais de 500 vídeos já disponíveis em nossa playlist possam ser úteis e inspiradores. Agradecemos por sua companhia diária e por deixar seus comentários, sugestões e opiniões. Cada feedback é muito importante para nós e será sempre bem-vindo e respondido com prazer. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, convidamos você a se juntar a nós nesta aventura, ativando o sininho para receber notificações futuras. Com seu apoio, podemos continuar nossa jornada e trazer mais conteúdo sobre o litoral brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos em breve, com um novo vídeo em nosso canal. Até lá! Música 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 Música